E salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Tá aí o Dani ali, olha o Dani aí, grande Dani. Então, rapaziada, acabei de fazer um voo aqui da hora, um Mini 2, Drone Magic, que nosso amigo Márcio Maia, do canal Voa Tere, deixou com a gente aí, fizemos um voo insano, galera, na trilha, no meio do mato, ficou bacana, vai estar no canal aí, tá bom? Agora nós estamos aqui nesse caminho aqui, um frio da bexiga, tá com frio aí, Dani? Não. Tá não, né, Dani? Andando tá esquentando, imagina. Então, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui onde que nós estamos, ó. Pera aí, ó. Vira a câmera pra lá. Olha aí, nós estamos caminhando aqui. Onde que nós estamos, galera? Fazer um 360 aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, tem nada e nem ninguém, somente eu e Dani aqui. Nós vamos achar uma galera lá na frente, lá. Já, já, vou voltar aqui pra mim. Já, já, nós vamos estar encontrando a galera aí, né, Dani? Bom, a gente espera que encontre eles, né, Dani? Não, tomara que não tenha sido sequestrado pelo bicho do mato. Tomara que não tenha sido sequestrado pelo bicho do mato, porque olha só, só tem mato, galera. O tempo tá nubladaço, o tempo tá nubladaço, não tem sol, só tem frio. É, é, galerinha. E nós estamos aí, né, Dani? O Daniel me acompanhou no voo aqui, no FPV, né, que eu fiz com o óculos. Galera, voozinho, rasteirinho, ficou bacana, bacana, legal, da hora da conta doida. Espero que vocês curtem, tá bom, galera? O voozinho vai tá aí no canal, já, já. Você é um cadinho? Vou mostrar aqui, ó. Nós estamos nesse lugar aqui mais uma vez, galera, olha aqui. Parque Estadual dos Três Picos, unidade de proteção integral, acesso restrito, passagem proibida. É, galera, estamos aqui, vambordando. Já estão quase chegando. Já dá pra ouvir os gritos de ali? Cadê? Já dá pra ouvir as crianças? Olha só, galera, que legal que ensino aqui, ó, acesso restrito aí, não pode, né? É, acesso só deles. E vamos que vamos, ó. Tá falando? Dá pra ouvir alguma coisa aí já. Dá pra ouvir, né, Dani? Graças a Deus, né, então, graças a Deus. Não foram sequestrados pelo bicho do mar. Não foram sequestrados pelo bicho do mar. Olha ali, ó. Ela tá ali, ó. Ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, ex. Mas já estão voltando. Tá chovendo. Ih, tá chovendo aí. Aqui tá chovendo não. A galera aí. Não tá chovendo não. Dá uma tchau aí, galera. Tchau. Então é isso, rapaziada. Já, já o vídeo no canal aí, tá? Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau. Fui. Fui.